Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar Jesus, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar Obrigado.